Quando há muitos anos fui aprisionado nesta cela fria No segundo andar da penitenciária, nada bom eu vinha Quando um jardineiro mandava viver ao correr do dia Ele foi crescendo e ganhando vida, enquanto eu sofria Meu imperfeuíram, junto a minha cela Hoje tem alturas, tem minha janela Só uma diferença, há entre nós agora Aqui dentro as noites, não tem mais aurora Quanta claridade tem você lá fora Vejo em seu tronco, se pode para as vidas Te abraçando forte Enquanto te abraça, suga sua seiva Te levando a morte Assim foi comigo, ela me abraçava, depois de praia Por isso a matei, e agora só tenho sua companhia Hoje tem alturas, tem minha janela Só uma diferença, há entre nós agora Aqui dentro as noites, não tem mais aurora Quanta claridade tem você lá fora Quanta claridade tem você lá fora Obrigada 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 E aí